E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é MeganBerry, ensinando a fazer uma foto meio azul, sabe? Vou até tentar achar aqui, pra vocês verem. Desculpe, ó, tipo essa foto aqui, sabe? Só deixa eu achar o site que eu tinha esquecido. Pronto, pessoal, voltei, né? Achei. E você pode fazer esse site, eu vou colocar na descrição, mas se você tá apressado, eu vou falar o nome. Nesse site, se você quer ver, ó, os que já tem, ó, só você ver aqui nessa galeria. Aí tem vários. Se você tem conta, você coloca nesse My Profile, eu acho que aparecem as fotos que você criou. Mas, primeiro, se você não quer registrar nem nada, clica em Create. Mas, pessoal, desculpa pelo barulho, é que... O que que acontece? Eu não tô na minha casa. Eu tô na casa da minha tia, acabou ocorrendo muito barulho. Mas, vamos lá. Eu não consegui usar o Webcam, você coloca Upload a foto. Aí, coloca Upload Foto. Aí, você pega qualquer uma... Vou fazer essa aqui do Magic, que eu já tava querendo. Aí, vai aparecer a foto. Skip. Aí, você vai... Aqui, você escreve o que você quer que apareça, ó, LOL. Vou colocar Magic. Aqui, você coloca... O que que você quer que apareça mais? Azul, vermelho... Ou sei lá o quê. Vou ajustar aqui de um jeito maneiro. Acho que assim ficou maneiro, né? Vou diminuir um pouco a imagem. Sempre ficou legal. Save, Submit. Aí, você... Coloca I Agree, né? Você tem todos os termos. Aí, posta. Mas, se você não quer colocar no site, uma dica. Em vez de você postar, você tira uma print screen da tela, ó. Pra publicar, tem que registrar. Aí, o que eu recomendo? Você tira uma print screen da tela. E edita no Paint, do jeito que você quer. E é isso. Esse foi o tutorial de hoje. Valeu. Dê like, favorito. Se você nunca viu o nosso canal, inscreva-se. Valeu.